Foi confirmada a série do Obi-Wan Kenobi! Na verdade, foi o retorno do Obi-Wan Kenobi, né? Rapaz, Ian McGregor chegou lá. Primeiro, a Kathleen Kennedy chegou e disse Temos uma pessoa aqui. Chegou lá onde? Lá na D23, cara. No palco da D23. É o evento da Disney. Isso. Disney? Kathleen Kennedy chegou lá e disse. Quem é Kathleen Kennedy? Presidente da Lucasfilm. Olha aí, rapaz. Chegou lá e disse. Temos uma pessoa aqui, um membro da família Star Wars que está voltando aqui pra gente. Aí chegou o Ian McGregor. O Hall D23 enlouqueceu, rapaz. Bota os gritos aí, Joel. Kathleen, eu quero que você me faça a pergunta que todo mundo aqui me fez nos últimos seis anos. Ewan? Sim? Você vai jogar? Obi-Wan Kenobi de novo. Ele parou um tempinho, ele olhou pras pessoas, abriu o sorriso e falou sim. Sim. E as filmagens se iniciam em 2020. A gente pode pensar o seguinte. Estava especulando um filme do Obi-Wan Kenobi. É, até só... E aí os spin-offs, né? Só o daquela flopada, né? É, flopada entre aspas, né? Flopada pro padrão Star Wars. O bom é que agora que o Disney Plus, né? O filme da Disney, que vai vir com um monte de séries e tudo mais, inclusive de Star Wars, é que eles podem esconder os flops. Não é porque quando o filme sai no cinema e a bilheteria tá lá e ele não vai bem, o flop tá escancarado. Se ele passa no Disney Plus e ninguém assiste, ninguém sabe. É que nem a série da Netflix. Ela não divulga audiência, então tá de boas. Tudo é sucesso, né? Tudo é sucesso, né? E aí o seguinte, a gente tem que especular, se queira. Quais são as possibilidades aqui da série do Obi-Wan Kenobi? Por quê? É o Ian McGregor fazendo. Então vai ser, obviamente, pós episódio 3. Não, a timeline já foi anunciada, certo? A Ketan Kendi, né? A Ketan Kendi não, né? O evento. O evento mostrou. Mostrou. Ela entrou, já mostrou logo a timeline de Star Wars. A gente tem essa timeline aqui, inclusive o nosso garoto do tempo vai ficar apontando aqui pra mostrar pra gente. A série de Obi-Wan Kenobi se passará entre Solo... Se que ele então vai se passar onde a série do... De novo, de novo, de novo. A série do Obi-Wan Kenobi vai se passar ali um pouquinho depois de Han Solo, né? Isso. A série do Han Solo. Entre Solo e Star Wars Rebels. Ah. É muito importante colocar aqui uma coisa, Júlio. Tem um certo elemento que todo mundo quer que apareça na série do Obi-Wan Kenobi. Ah. Esse elemento se chama Dartmoor. O problema é que no final de Star Wars Rebels, Obi-Wan Kenobi mata. O Dartmoor. Então, nada pode acontecer com o Dartmoor entre esses dois períodos. Mas ele pode se enfrentar. Podem se enfrentar. Star Wars, inclusive, já utilizou esse artifício. Se a gente voltar lá pro final do episódio 2, teve lá o momento em que o Anakin e o Obi-Wan enfrentam o Conde Dukan. Sim. Certo? Quando você chega em episódio 3, eles enfrentam novamente logo no começo o Conde Dukan. E é inferido que há muito tempo estão esperando por esse duelo e tal. Mas eles já tinham se enfrentado várias vezes na série Clone Wars. Que, como vocês viram e foi mostrado pela nossa garota do tempo, a série tá dentro do canon oficial. Então, mesmo com toda essa inferência, olha, faz tempo que a gente não se enfrenta, semana atrasada, rapaz. Como faz tempo? É, mas essa série, será que ela vai ser muito grande ou vai ser bem contida ali em Tatooine? Ele chegando lá, o negócio meio faroeste. Sendo aquele cara de fora que tá chegando e vendo que tem muitos pilandras ali, né? Cheio de gangsters, cheio de trapaceiros e tudo mais. E ele naquele miolo ali, né? Júris, eu posso citar como exemplo aqui o livro Kenobi, do John Jackson Miller, que a Aleph... Mas é canon? Não é canon. Por isso que eu tô utilizando como exemplo. Não, rapaz. Calma, deixa eu chegar no meu ponto, Júris. Esse livro que lançava pra ela, Aleph, tá no ser o Legends. Ou seja, são histórias do canon anterior, Star Wars, anterior à Disney, que foram desconsideradas. Porém, ele conta basicamente isso. O Obi-Wan chegando em Tatooine, tendo que se aclimatar, tendo que lidar com a nova realidade dele. O Obi-Wan, ele era o General Kenobi. Ele era um general do exército da república. Era um cara extremamente respeitado. E teve que... Quando a gente reencontra ele em episódio 4, ele é o velho maluco Ben. Aquele ermita lá no meio de Tatooine que todo mundo acha que é doido. Sim. Então, aconteceu muita coisa entre General Kenobi e o velho Ben Kenobi. Nas séries animadas, a gente vê o Obi-Wan Kenobi bem atuante em algumas coisas, né? Na série animada, Clone Wars, a gente vê ele bem atuante. Isso que se passa entre episódios 2 e 3, lá durante as Guerras Cônicas. Entre episódios... Existe chance da série do Obi-Wan Kenobi ter flashes anteriores, de momentos que não foram mostrados nos filmes, mas que foram mostrados nas séries, e aí eles recriarem esses momentos em live action? Existe. Talvez conversas dele com o Commander Rex, que era o cara mais próximo dele dentro do Exército. Talvez até o aparecimento do Hayden Christensen, falando, sendo um flashback da relação do Obi-Wan com o Anakin. Existe sim. Até porque a gente tem que pensar o seguinte. Se a gente não tá falando de uma série do Ben Kenobi, certo? Dele sonrando o Ben Kenobi, tendo aventuras lá dentro de Tatooine, ela seria muito curtida. Se a gente tá falando de uma série que tenha flashbacks, tipo Lost, por exemplo, em que você tem o Ben enfrentando uma situação aqui agora e remetendo a alguma coisa que ele enfrentou durante as Guerras Cônicas. Alguém que ele encontrou, algum amigo. A gente pode ver a infância dele? Aí apareceu o Qui-Gondin, talvez? Qui-Gondin eu acho uma presença quase certeira aqui. Até porque um dos notícias pelo qual o Obi-Wan se isola em Tatooine é pra fazer aquele treinamento pra se tornar o fantasminha no final, sabe? Entendi, entendi. Que quem faz esse treinamento é o Qui-Gondin em sua forma espectral. Então o retorno de Liam Neeson ao papel, eu daria uma quase certeza. É o mesmo, não aponta. O bom dessas séries de Star Wars é que elas podem explorar por muito mais tempo e dar mais conteúdo, né? Porque às vezes um filme de duas horas não é o suficiente pra posicionar todo mundo no que tava acontecendo ali e tudo mais. Inclusive, durante a D23 se falou muito sobre Star Wars, né? Por exemplo, a série Clone Wars, ela vai voltar, né? Sua sétima temporada, Clone Wars volta. E o primeiro poster, inclusive, foi com alguém que a gente já falou aqui. Darth Maul. Ou Maul, dependendo do ponto que ele tira o Darth do nome dele. Num confronto com a Sokatano, que é aprendiz do Anakin. Todo mundo tá querendo ver a Sokatano em versão live action. Até mesmo o criador da personagem, o Dave Filoni, ele foi questionado sobre essa possibilidade. Ele que também é um dos diretores de Mandaloriano. Sim. Ele disse, olha, tudo pode acontecer. É o tipo de surpresa que os fãs de Star Wars poderiam realmente ter. Falando em Mandaloriano, a gente teve um trailer dessa série, né? Que, inclusive, é roteirizada, criada e tudo mais, por John Favreau, que saiu lá do Rei Leão. Recebeu lá um troféuzinho lá, Disney, de Legend e tudo mais, criticando, né? Inclusive, os haters do Twitter estão pegando no pé dele. Deu uma indireta, pessoal. Deu uma indiretinha, mas ele trouxe o trailer de Mandaloriano. Série nova do Disney+, que, aliás, vai estrear junto com o serviço, né? Estreou em novembro do serviço, já chega a série junto, a primeira temporada. Aliás, primeira temporada não, vai ser um episódio por semana. Algumas pessoas comemoram, né? Essa é a grande novidade dos streamings, rapaz. A Disney+, não vai lançar a temporada inteira. Vai lançar um por semana. Por quê, Siqueira? Porque lançou um episódio, acabou o episódio, todo mundo vê junto, aí fica todo mundo discutindo no Twitter, na internet, no Instagram e tudo mais, criando teorias, etc. Chega o segundo episódio, aí vai assim por diante. Isso gera, né? Isso gera conteúdo. Aliás, eu já deixo aqui uma pergunta pra galera. Vocês querem que a gente fale sobre essa série aqui, semanalmente, quando ela sair? Uma boa pergunta, hein? Porque são séries que... O Cinema com Rapadura não é um canal de séries. Porém, essas séries que vão sair no Disney+, elas são muito relacionadas ao que acontece no cinema, né? Isso. Inclusive com as próprias séries da Marvel, né? Tem muita coisa que são personagens que são do cinema e que vão voltar pro cinema uma hora ou outra. Essa série específica, eu juro, do Mandaloriano... Primeiro, em um trailer, esse cara já foi mais badass do que o Boba Fett em quatro filmes. E ele nem fala, né? Ele nem fala. Quem fala, aliás, é o Werner Herzog, grande nome do cinema, que tem aquela postura, assim, um tanto europeia, com aquela voz impostada, que funcionou bem. Esse mundo de caçadores de recompensa é muito complicado, não é, meu amigo? É que é bem maneiro, né? O jeito que foi mostrado é o filme de caçadores de recompensa. É, parece, cara. Você tem lá a presença do nosso querido Apollo doutrinador, Apollo Creed, o original lá. Você tem a Gina Carana aparecendo lá. E o Pedro Pascal, que ele faz o Mandaloriano, o personagem principal. Mas, até agora, não deu uma palavra e não foi mostrado sem o capacete. O Guns de Breaking Bad também está confirmado no filme, né? Na série. Na série, né? É tudo a mesma coisa, gente. O Dia Carana Exposita, inclusive, ele está parecendo um oficial imperial, assim, exilado. Bigodinho, tudo mais. Isso, com Stormtroopers do lado, tanto com uniformes clássicos, quanto com uniformes de Death Troopers. Ou parecem, pelo menos, ser Death Troopers. Nesse caso, a gente está falando da era que, entre a era da rebelião e a era da resistência, na época que a Nova República foi instaurada. Então, o império ali era considerado um foragido da lei, cara. A gente May, lá de Shield, também está aqui, né? É, a Ming, na Uen, nossa eterna Mulan, né, Júlio? Que, inclusive, foi homenageada na D23. Se tornou a lenda da Disney, né? E agradeceu a mãe dela e tudo mais. Foi bem legal o jeito que agradeceu. Sem falar muito, né? Ela não queria falar sobre política, porque estava do lado dela o Bob Ige, né? E aí, ela falou assim, porque nós somos estrangeiros. Não, e já teve inclusive... Minha mãe trouxe a gente quando era pequeno e tudo mais, mas não vou entrar mais nisso. Já teve o Downey Jr. que falou uma coisinha ali meio esquisita, né? Então, o Downey Jr. pode. Downey Jr. pode. E ela também podia, né? Só que ela preferiu não falar porque, né? Outra galera que estava presente também ali era o Diego Luna e o Alan Tudyk, que vão estrelar a série do Cassian. E essa sim tem chance de se conectar com o Obi-Wan justamente por conta da era ali. Bem parecidinha ali, né? É relativamente perto, certo? E outra coisa, se eu fosse apostar aqui em um elemento de um Nexan entre as séries, eu colocaria o senador Bail Organa. Hum, esse nome aí, rapaz. Pois é, vivido pelo Jimmy Smith, que aparece tanto no episódio 3 quanto lá no Rogue One. Apareceria em episódio 4 se o planeta não tivesse, sabe, explodido, né? Será que teremos jovem Leia? Eu acho que o agente da Minnie Bob Brown deve estar bem ocupado hoje em dia, né? Eu acho que só exista ela pra fazer a Lama e Leia, né? É porque a menina tem uma situação igual, né? São iguais. Da Leia Nova, né? Da Billy Bob Brown. Mas, essa série, né? Que é o Cassian do Rogue One, né? Isso. É o filme que fez muito sucesso. É o espião da Aliança Rebelde. É o cara que faz outra pédia. Bem violento, inclusive, né? Mas não vai ter essa violência nessa série, né? Pode ter, juras. Lembre-se que mesmo sendo bem violento, as ações do Cassian sendo bem pesadas, o Rogue One teve uma classificação PG-13. Inclusive, é bom a gente falar que o Disney Plus vai ter uma abinha. Apesar de ser Disney, mas ainda vai ter a opção pra criança e a opção dos jovens adultos, né? Então, né? A gente pode ver que alguns conteúdos vão ser realmente separados, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Siqueira. Voltando pra Obi-Wan Q9. Certo. Chance de aparecer Darth Vader? Juras? Depende da história que for contada. Se for uma história focada mais no Tatooine, focada mais na dominação dos Huts no planeta, no sofrimento do povo, etc. Chance seria quase zero. Se for uma história um pouco mais ampla e que obrigar o Obi-Wan a sair do planeta pra lidar com os Stormtroopers, etc. O que seria complicado, tendo em vista que o Obi-Wan conseguiu passar 19 anos na moita. É. Certo? Aí sim a participação do Vader seria interessante. O Vader não vai pra Tatooine, né? Não vai. Porque se ele for lá, ele vai achar o Luke, né? Ele acha o Luke e acha o Obi-Wan, cara. Não faria o menor sentido o Vader voltar pra Tatooine e até mesmo pro personagem. A não ser que seja o Obi-Wan viajante, né? O que também não pode acontecer. Foi estabelecido em episódio 4... Não pode acontecer. É. Foi estabelecido em episódio 4 que o Ben é um velho ermita que fica lá no meio do deserto. Entendi. Então, colocar ele pra sair do planeta... Mas é só no episódio 4. Ele pode ficar... Tem outro detalhe, Juras. No período disso. Ele tem uma missão lá, que é cuidar do Luke. Aqui no livro, inclusive... É... Que não é canon. Que não é canon, mas que pode ser utilizado como matéria de referência. Um dos notícias pelo qual o Ben não pode sair do planeta é pra cuidar do Luke. Entendi. Fechamos! Falando sobre Star Wars. Muita coisa, né? Muita coisa, Star Wars. Star Wars na D23, rapaz. Se inscreve no nosso canal pra você não perder absolutamente nada. Porque quando sair novidade de Star Wars, sair trailer, algum monte de coisa... Quando sair o filme, sair a série, a gente vai estar aqui falando sobre tudo. Inclusive, a Alpina, se você quer que a gente avalie os episódios de Mandalorian, né? Episódio, episódio, semana a semana, né? Exatamente. Disney Plus não vai chegar no Brasil logo, mas a gente vai viajar toda semana pros Estados Unidos pra assistir Mandalorian. E aí a gente volta e faz aqui um vídeo sempre, né? Exatamente. Fortaleza, Miami, cara. No mesmo dia, talvez. Tem voo direto, né? Exatamente. Vai e volta no mesmo dia. É Star Trek que tem transporte, né? É, Star Wars não tem, cara. Se você gostou desse vídeo, dá um like! A gente se encontra na próxima, né? Tchau. Juras, qual a sua era favorita de Star Wars até agora? A minha era, eu gosto muito dessa era nova. Então, era da resistência. Era da resistência, sim. É a sua. A minha favorita ainda é a era da rebelião, cara. Gosto. Da época ali do Star Wars 4 e tudo mais. Star Wars 3, 4? 3, 4. O meio ou do... O nascimento da... A gente pode dar uma forçada aqui, mas não. É 4, 5, 6. Era da rebelião. Qual a sua era favorita?